A dívida 34 do livro de português. Vamos lá? Na nossa aula de hoje, você vai entrar em um capítulo novo. E ele vai continuar falando sobre jogos e brincadeiras. Porque nós ouvimos isso lá no primeiro capítulo. Que esse livro ia falar muito sobre jogos e brincadeiras. Então, a página 34 tem um título diferente. Olha aí, essa parte aqui do lado do número 2. Marianice, lê aqui pra gente. O que está escrito aqui do lado do número 2, essa parte amarela? Leia. Um convite... Um convite... A diversão. Isso, um convite à diversão. Então, esse capítulo vai ser um convite à diversão. Quem é esse que está preparado para se divertir? Esse capítulo é bem diferente. Aqui, a nossa aula... Vocês já viram que vocês já construíram hoje um telefone sem fio. Olha como é que esse capítulo é diferente. Vocês já ter construído um telefone sem fio. Então, ó... O ponto de partida. Observe atentamente as imagens e o diagrama. O diagrama é esse aqui, ó. Que está em volta da imagem. E aí, nós vamos encontrar juntos o nome de algumas brincadeiras. Fala aí pra mim... Benício, qual brincadeira que você encontrou aí? O nome de uma só. É... Roda. A da roda. Roda, roda. Esse aqui? Sim. Esse aqui ou esse aqui com o menino que está soprando? Esse aqui está na mão. Sim. É o da ciranda. Hã? É o da ciranda. Ah, o da ciranda. O roda. O roda mesmo. Então, aqui, ó... Olha onde está. Roda. Não é da cirandinha que canta? E aí, roda. Então, você pode colorir da cor que você quiser. Fala aí pra mim... Bernardo, qual outra brincadeira que você encontrou aí? Pra gente colorir. Cata-o-vento. Cata-o-vento. Cata-o-vento está aqui embaixo, ó. Cata-o-vento é que o menino está segurando aqui, ó. E soprando. Muito bem. Emanuele, qual outra brincadeira que tem aqui? Eu estou tentando procurar, mas eu não sou... Eu acho que não. Não vou procurar nada. Tudo bem. Eza, Miguel, o que achou? Ria. Oi. Eu achei uma. Pode falar. Eu achei a do pega-pega. Isso. Pega-pega. Ela está aqui em cima. E as crianças estão brincando aqui, ó. De pega-pega. E por último, tem só mais uma. Alguém que não falou. Encontrou aí? Pode falar. A última brincadeira. Que eu encontrei uma. Ah. Qual que é? É que a menina está falando. Nem sei o nome dela. Isso. É cabra. Cega. Alguém falou aí. Eu só não entendi quem é que falou. Porque só falou e desligou o microfone. Cabra. Ah. Nossa. Esse aqui está ruim de colorir. Cabra cega. Está aqui, ó. Qual dessas brincadeiras aqui, dessas quatro, quais favorecem o trabalho em grupo? O catavento. Ele precisa de grupo para brincar? Eu preciso de ajuda de um grupo para brincar de catavento? Preciso? Não, né? Eu não preciso. Eu posso brincar de catavento sozinho. Eu preciso de ajuda de ajuda do grupo para brincar de roda, roda, de ciranda? Sim. Preciso, né? Porque já pensou se todo mundo rodar para o lado que quiser? Não vai dar certo. Então, algumas brincadeiras precisam que todos cooperem, né? Para que as regras que nós falamos já sobre algumas regras de brincadeira, para que a brincadeira funcione. E se não obedecer as regras e não cooperar, a brincadeira não vai funcionar. Pode falar, Lanoeli. Chaline. Pode falar. Meu priminho, sabe o bem que eu tinha te falado antes? Naquele dia? Vou falar. Ele já fez cinco aninhos. Que legal, hein? Um dia eu vou falar para ele que você mandou um abraço para ele. Pode ser? Então, ó. Gosto de matina. E aí? Você gosta mais de brincar? Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Você perdi. Pensa só um minuto. Agora é minha vez de explicar. O que o mundo vai poder falar? Aí não está no canal do Andalógico. É esse tipo. Jura? Não foi tão ligado. Então, ó. Você vai olhar aí essas brincadeiras. Jogar videogame. Jogar xadrez. Brincar de quebra-cabeça. E pular amarelinha. Você vai pensar. Se você gosta mais de brincar em grupo. Ou brincar sozinho. E por que que você gosta. Por exemplo. Se você gosta mais de brincar em grupo. Ah, eu gosto mais de brincar em grupo. Por quê? Porque isso, isso e isso. Ah, eu gosto mais de brincar sozinho. Por quê? Por isso, isso e isso. Então, pensa aí que eu vou começar a perguntar de baixo para cima. Sofia, e aí? Eu queria para colorir esses quadrinhos e criar... Não. Não pedi para colorir o quadrinho. Só pedi para você pensar se você gosta de brincar sozinho. Sozinho ou em grupo. Sofia? Que eu gosto mais de brincar sozinho. Sofia. Calma aí. Você vai poder explicar por quê. Sofia, você está aí? Sara. Sara, qual é a maneira que você mais gosta de brincar? Em grupo. Por que você gosta de brincar mais em grupo? Porque aí fica mais pessoal e fica mais divertido. Mais divertido. Tem alguma brincadeira que você gosta de brincar em grupo preferida? Batata quente. Nossa, que legal. Batata quente. Muito bom. E você, Davi Oliveira? Como você gosta de brincar? Com grupo. Com os amigos? Em grupo. Por quê? Porque é divertido. Porque é divertido. Você prefere brincar em grupo. Ok. E você, Rafael? Vamos ver se vai dar para te escutar. Rafa. A hora que você quiser tentar falar, você chama, tá bom? Paula. E você? Em grupo. Em grupo. Por quê? Porque eu vejo meus amigos e é muito divertido. Isso. E você, Malu? Malu? Tia, eu gosto de brincar em grupo. Então, você gosta de brincar só de dois. É isso? Você e mais uma pessoa? Uhum. E por quê? Eu e minha irmã. E por quê que você gosta de brincar assim? Porque não tem muita gente incomodando. Não fica muita gente incomodando. Isso. Tem alguma que você prefere mais? Hum. Amarelinha. Do desenho. Quem é amarelinha? Você. Ah, tá. Entendi. E você, Júlia? Ó, Maria Alice primeiro. Desculpa. Tia. Oi, Sofia. Fala, Sofia. Que? Claro, também. Isaac. Aqui, tá bom. Sim, brinca em grupo. Pode ir. Hã? Peraí. Fala de novo. Eu gosto de brincar em grupo. Por quê? Por causa que a gente consegue brincar de várias brincadeiras. Isso, porque dá pra brincar com várias brincadeiras. Que não dá pra brincar sozinho, né? Tem algumas brincadeiras que precisam ter um grupo. Agora é a Maria Alice. Tá acabando. Maria Alice. O que você agora? Maria Alice, nós vamos seguir a ordem. Fala, Maria Alice. Por quê? Qual é o tipo que você gosta de brincar? Sozinha, um grupo. E por quê? Em grupo. Por quê? Por quê? Em grupo. Deu um monte de amiguinho. Mata a saudade. Tem vários amigos. E a verdade, né, Maria Alice? Mata a saudade também. Muito bem. Agora é a Júlia. Qualquer um dos dois. Qualquer um dos dois? Por que que é qualquer um dos dois? É porque eu gosto. Porque tem os colegas, os amigos pra brincar. O importante é brincar, né, Júlia? Não importa se for sozinho ou se for em grupo. O Rafa, quer tentar falar? Para ver se a gente se escuta. Fala, Rafa. O Rafa ainda não conseguiu falar. Fala, Isaac. Eu gosto de brincar em dupla, porque... Lá na minha casa, quando eu jogo, eu vi joga ainda. O meu pai, ele fala que joga comigo, mas não joga. Tem um dia que eu pedi até por favor, ele falou que vai jogar e não jogou. Tá, Isaac, presta atenção. Eu quero saber por que que você gosta de brincar com mais de uma pessoa. Então, você falou que você gosta de brincar... Mais um... Aham. Você gosta de brincar com mais de uma pessoa. Por que que você gosta de brincar com mais pessoas? É porque... Eu tô brincando com mais de uma pessoa. Lá, lá na minha casa, no meu videogame, lá, só dá que eu vou fazer isso. Eu tinha duas manetes. A outra pessoa funcionando. Aí, quando eu fui brincar com o meu amigo Cauã, ela não tava funcionando. Porque ela tinha funcionado outro dia. Aí, ela tava me ajudando. Isaac, você não tá respondendo a minha pergunta, mas tá bom. Fala, Heitor. Agora eu posso sair? Você pode, você pode. A aula só não terminou. Tá? Fala, Emanuele. Você não quer falar não, Heitor? Qual é a brincadeira? Qual é a maneira que você... Que você prefere? Os dois. Os dois. Também gosta... Porque quantos outros prêmios estão aqui? Opa, Raquel. Não é a sua vez. A sua vez já passou. Agora é o amigo Heitor. Eu não consegui ouvir ele. Fala de novo, Heitor. E o Isaac também já foi. Quantos meus prêmios estão aqui? Eu brinco com eles. E quando eles não estão, eu brinco comigo sozinho. Porque igual a Júlia, você pensou igual a Júlia, né? O importante é brincar, isso mesmo. Agora é a Emanuele. Paula, a sua vez já passou. Agora você vai esperar os amigos, que ainda não foram. Emanuele. Eu gosto de brincar só de três pessoas. Eu e meus dois filhos, Nick e Ben. Porque a gente pode jogar Super Nintendo juntos. Porque a gente divide a maneira. Uma vez o Nick. Muito bem. O Ben passa para mim, depois o Ben passa para o Nick. Isso, você divide. Parabéns, Emanuele. E você, Devimentos? Eu gosto de brincar em grupo. Isaac, eu já entendi. Mas agora ainda não é a sua vez. Por que você gosta de brincar em grupo? Porque é muito bom brincar com os amigos. Isso, você prefere brincar com os amigos. Muito bem. Agora é a vez do Davi Elbert. Eu gosto de brincar em grupo. Por quê? Tia, porque faz amigos. Isaac, o Davi Elbert está apresentando. Já passou a sua vez. Você precisa aprender a esperar. Pode falar, Davi Elbert. Eu gosto de brincar em grupo. Porque faz amigos. Muito bom. É diferente a sua resposta. Ninguém tinha falado essa. Fala, Caio. Caio. Eu gosto de brincar em grupo. Por quê? Porque é mais divertido. Igual um dia eu fui na casa do Isaac, brinquei com ele muito de videogame, brinquei com ele de bola. Ai, que legal, né? Mais legal ainda é brincar com os amigos da escola, né? Aham. Muito bem, Caio. E você, Bernardo? Jogar videogame. Mas aí você prefere em grupo ou sozinho? É, em grupo. Em grupo. Por que você prefere em grupo? Por que fica mais divertido? Isso mesmo. Muito bem. E você, Benício? Benício? Eu gosto de ficar sozinho. Por que você gosta sozinho? Porque os meninos são irritantes. Não tá aqui me irritando. É porque os meninos são irritantes. Aí você sozinho, ninguém irrita, né? Entendi. Tá certo. E você, Augusto? Eu gosto de brincar dupla. Por quê? Porque aí é mais legal. Muito legal, né? Muito bem. E você, Anilaura? Eu gosto de brincar em grupo. Por quê? Porque é muito mais legal brincar em grupo. Isso. A maioria do primeiro ano escolheu em grupo. Fala, Isaac. O que é a coisa que você lembrou? É porque... Tia! Eu já falei que a mãe Mil, o vetor não me abandona. Aí por isso que eu... Aí por isso... Às vezes eu gosto de brincar sozinha. Às vezes... Não. Às vezes eu gosto de brincar de... Com dupla. Isso, muito bem. Então, ó... Era... A outra pessoa era a Paula Raquel. Pode falar, Paula. Brian, nós fizemos a página 34 de português e estamos na 35. Então, vamos lá. Nós falamos... Todo mundo falou qual que era a maneira que prefere brincar. E olha... Sabia que nós precisamos respeitar? O Benício falou que ele prefere brincar sozinho. E isso aí é um direito dele, né? De brincar sozinho. Ele prefere brincar sozinho. Não significa que todas as vezes ele brinca sozinho. Algumas brincadeiras, por exemplo... Benício, você joga futebol, não joga? Benício? Joga! Joga! Benício joga futebol. Eu lembro que lá no... Isso. Lá no colégio do Becoelho... A minha filha de taxa... É? Mas eu lembro que você jogava lá na escola. E aí, pra jogar futebol, é necessário mais amigos. Né? E eu também jogava no Filadão. Jogava em dois lugares, rapaz. Você tava muito jogador. Então... Eu jogava todos os dias. Todos os dias pra treinar, né? Legal. Então, ó... Precisamos respeitar. Mas a maioria do primeiro ano prefere brincar com mais um ou um grupo de amigos. Então, ó... Jogar e brincar para se desenvolver. Quando brincamos, podemos melhorar a nossa concentração. A memória. Por exemplo, o jogo da memória é ótimo para melhorar a nossa memória. A agilidade na educação física. A criatividade. Entre outras capacidades. Nesse capítulo, você vai continuar jogando com os colegas. E avançando os seus estudos em língua portuguesa. Em diversos textos, como relato pessoal, poema, instrução de montagem, regras de jogos e brincadeiras, convite e letra da canção. Nós não vamos virar para a página 36, porque ela está lá na plataforma. Nós vamos passar lá para a página 42. 42. 42. Construindo brinquedos. Página 42. Você vai passar muitas páginas. Algumas dessas estão lá na plataforma. Já cheguei. Isso. E outras nós vamos fazer na segunda-feira. Então, ó... Hoje, você construiu um telefone. A gente ainda fez um copo sem fio. Você fez sem fio? Sim. Nossa, vai ter que ser no Wi-Fi. Vai ser no Wi-Fi o do Benício. Isso mesmo. É isso aí, Paola. Então, daqui a pouco. Calma aí, só um pouquinho. Construindo brinquedo. Vamos fazer um brinquedo fácil e divertido. Você vai ver agora o diálogo do Pedro e da Mariana. Eles estão conversando. Nós sabemos que esse balãozinho aí significa a fala de cada personagem. Porque nós já estudamos os balões. Lembra? E todos esses balões é de fala comum. Não tem ninguém gritando, não tem ninguém assustado, pensando, dormindo. Ó, Pedro, você já brincou de telefone com fio? Encontrei na revista dicas para construir como construir o brinquedo. Que tal fazermos um telefone com fio? Boa ideia, Mariana. De que vamos precisar? De dois copos de plástico ou de papel e de barbante. Vamos pedir a ajuda de um adulto para cortar o barbante e furar os copos. Um furo no meio de cada copo. Ah, já sei, Mariana. Depois é só passar o barbante pelos furos dos dois copos. Dar um nó e o brinquedo estará pronto. Então, ó, foi isso que vocês fizeram com a Tia Suelen, correto? Então, ó, vocês usaram aí o copo. Deixa eu ver aí o copo de vocês. Cadê o telefone? A Lá do Isaac. Tá, joia. Olha o do Benício, decorado. A da Emanuele. Mostra aí que eu vou ver. O meu ficou bem grande. Dois metros. Nossa, vai dar para conversar muito, hein? A Lá do Bernardo está decorada também. Quem não decorou, depois pode decorar. Da Júlia. O do Caio. Olha que legal, Caio. Você fez de latinha de... De leite condensado? Sim. Oi, Malu. A minha irmã destruiu o meu. Ah, Jesus. Mas depois você constrói o outro. É muito fácil, né? Então, ó, vocês já fizeram isso. Construíram um telefone. Mariana. Então, agora você vai virar para a página 43. Igual a minha aqui, ó. Mariana propõe a Pedro a construção do brinquedo. Essa é muito fácil. Qual é o nome do brinquedo, Isaac? Que as crianças construíram e vocês também. Telefone sem fio. É com fio. É com fio. Nós vamos escrever aqui. Telefone com fio na letra A. Telefone com fio. Pinte abaixo apenas o material utilizado para a construção do brinquedo. Depois escreva o nome de cada um deles. Esse também foi muito fácil. Vocês precisaram de copo no primeiro ano? Sim ou não? Ih, o gato comeu a língua de todo mundo no primeiro ano. Ninguém fez o primeiro ano aqui. Sim. E o barbante também. Colorir o copo. Vocês usaram pincel de pintura? Não. Não. Então não vai pintar. Vocês usaram barbante para fazer o fio? Sim. 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 Vocês usaram tesoura? Sim. Sim. Para furar o copo, né? Então foi necessário a tesoura. Vocês usaram régua? Não. Usaram celular? Não. Não. Então agora nós vamos escrever o nome. Só eu que estou respondendo. Né? Muito obrigada, Emanuele. Nós vamos escrever o nome. Então o que a gente usou? Copo. Copos, né? Porque é mais de um. Então são dois copos. Porque um copo só não dá. Copos. Pincel não. Barbante. Eu não sei se é para colorir ou não é. É? É? É. É o que eu estava falando. É para colorir. Eu estou perguntando com ela. É para colorir. Está ouvindo, Augusto? É para colorir. Tá bom. Então, ó. E por último, a tesoura. Muito fácil esses materiais, né? Está quase acabando a aula, Tia? Vai ser a última página, tá bom? Mas aí tem uma outra coisa que nós vamos fazer. Mas não vai ser no vídeo. Lembra aqui. Porque assim eu não consigo ver as letras. Hã? Aumenta, senão eu não consigo ver as letras. Fez diferença? Consigo ver com essa. Consegue ver com essa? Consigo. Então, ó. Nós vamos fazer... Lembra que semana passada eu trouxe na sexta-feira um Cheetos? Cheetos. Quem lembra aí dos Cheetos? Eu lembro, mas não era um Cheeto de verdade só por causa que... Porque era para adivinhar o que que estava escrito e falar assim, tinha em casa e usa ou não tinha ou não usa. Aham. Olha o que que tem hoje. Batata. Batata, mas é batata da quê? Batata de leitura. Da leitura. Então nós temos aqui alguma... Batatinhas. Ih. Só que hoje vai ser diferente. Você vai receber uma batata e aí você vai falar uma frase. Então quem tiver terminado, diz, vou deixar a tela lá para quem não terminou. Quem tiver terminado, terminou, vai receber uma batata e vai falar a frase. Que vai fazer uma batata. E não gosto de batata. Hum, você quer uma batatinha? Então vamos lá, Benício. Uma batatinha para você. Eu também quero uma batata. Olha aqui, Benício, sua batatinha. É navio isso? Navio. E qual é a frase que você vai fazer com a palavra navio? Que é cadê? Ok. Qual vai ser? O navio. Ah. O navio. Qual pode não é que tá? Afundou? Afundou. O navio afundou do Benício. Coitado do navio do Benício. Perdeu. Página 43. Emanuele, você já terminou o que você disse? Já. Então olha aqui uma batata para você. Girafa? Fala aí da girafa. A girafa ficou perdida. A coitada da girafa, da Emanuele. Tem alguém que precisa lá ajudar. Acho que vai ser fácil, né? Porque é só olhar para você e vai encontrar ela. A girafa ficou perdida no meio das flores. E você, Davi e Albert, terminou? Sim. Limonada. A limonada caiu no chão. Davi e Albert ficou sem limonada, coitado. Vai ter que fazer outro suco para refrescar. Oi, Isaac. Eu terminei. Sua palavra, então. Janela. E aí? E aí? Eu estou pensando. A janela quebra muito. A janela, coitada da janela do Isaac. Viva quebrada. Vai encher de pernilongo na hora de dormir. Quem mais está pronta aí? Ajuda. Que palavra é essa, Júlia? Camiseta. Camisa. 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 E aí? O que você vai falar da camisa? Não sei. Está pensando? Essa aí, então. O que você vai fazer com a camisa? A camisa é bonita. A camisa é bonita. A camisa é bonita. A camisa da Júlia é muito bonita. Aí, mostra sua camisa, Júlia. Olha lá. Que linda de flores. Malu. Estou de vestido. Adoro flores. Estou vestido, né? Malu. Sua batata, Malu. Tem que tentar ler. Tesoura. E aí, Malu? O que você vai falar da tesoura? Tesoura contra papel. Tesoura contra papel. Verdade. A tesoura da Malu é igual a tesoura de todo mundo. Conta papel. Quem mais está pronto? Quem mais está pronto? Eu. Bernardo. Ah, Bernardo. Essa batata aqui está muito fácil. Não, com doce. Fala um prazo. Fala um prazo com doce. A pessoa abriu o doce. Abriu o doce. Doce de quê? Tinho. De que é que é o doce, Bernardo? De que? De morango. De morango. Delicioso, hein? Mas eu prefiro de doce de leite. Fala, Davi Oliveira. É pra fazer o quê no livro? A página do livro nós já terminamos. Você vai ter que olhar na tela. Nós já terminamos a página do livro. Quem mais está pronta aí? Eu. Pode. Aqui. É a Sofia? Acho que é a Sofia, né? Aham. Hum. Só batata. Peneira. Peneira. Peneira não. Olha aqui. Você já viu aqui, ó. Peneira. Panela. Panela. E aí? O que é que tem na sua panela? Minha panela tem balas. Mas o que é que você está fazendo com bala na panela, Sofia? Você não é fazedeira de brigadeiro? Sua panela tinha que ter na brigadeiro. Não fala. A Sofia está doida já, gente. Quem mais está pronto? Está pronto, Caio? Sim. É pronto. Eu vou... Pera aí. Augusto. Augusto, depois do Caio. Vai, Augusto. Tomada. Isso. Tomada. E aí? Vai lá. Carregador está na tomada. Carregador está na tomada. Está carregando o quê, seu carregador? O celular. O celular. Muito bem. Não deixa o carregador na tomada sem estar carregando nada. Caio. O sapato é usado para calçar. O sapato é usado para calçar. Isso mesmo, né? Ninguém vai vestir sapato, não. Viu, gente? Aprende com o Caio. O sapato foi feito para calçar. Tia. Quem mais está pronto? Oi, Malu. Quando eu tenho que botar a bolsa para carregar, eu falo assim. Maria, põe o tal para carregar. Isso mesmo. Quem mais está pronto aí? Davi Mendes já terminou? Sim. Fala oi. Oi. Eu terminei. Sim. 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 Gabi Mendes. Gabi Mendes. E aí? Gabi Mendes é aquele negócio que põe roupa. É. Gabi de cair no chão. Gabi de cair no chão, quebrou o seu Gabi de Davi? Não. Não? Ah, o Gabi de é forte, hein? Então, os Gabi de Davi, que quebra com a roupa pendurada. Quanto mais cair no chão. Aqui. Maria Alice, tá pronta? O quê? Maria Alice. Vacina. Ah. E aí? Tô pensando, tia. Tô pensando? Aham. Nós falamos esse dia do Zé Gotinha, Maria Alice. Pensa em alguma coisa. Lembra do Zé Gotinha. E ainda fui eu que li. Por isso que pegou a saída, né, Tia Aline? Pior que não, Maria Alice. Eu só peguei. Foi não. Acho que eu falei só de usar a gotinha. Então fala. Uma coisa com a palavra vacina. Vacinou e não chorei. Corajosa, hein? Corajosa, hein? Quando eu era bebê, quando eu vacinava, eu só chorava por causa dos outros que choravam. Não é? Isso mesmo. Você ficava vendo os outros chorando, aí você chorava, né? Agora é a Anny. Um dia, amor, você teve que ir tão foda pra buscar sangue, eu nem chorei. Só quando chegar eu casa, porque começou a doer muito. Aí doeu, né? Aham. Ó, corajosa demais. Aprende com a Maria Alice, hein, gente? Corajosa aí na hora de tomar vacina. Anny e Laura. Ô, tia, mas não tá aparecendo. Tá só aparecendo vacina ainda. Ainda? Porque tá até lavado. Ai, Jesus. Eu vou escrever no chat aqui pra você, então. Ó, a palavra. Vê se apareceu no chat. Não. Agora apareceu. Tá. Boneca. E aí? O que você vai fazer de frase? A boneca caiu no chão. A boneca caiu no chão. Coitada, você não tá cuidando da sua filha, não, né? Coitada. Até chorou. Caiu no chão. Enzo, Miguel. Tô te ouvindo, não. Tira a boca, tira a boca. Minha pipa... Enzo? Vixe, Enzo, não tá saindo. Eu vou comentar no chat. Enzo, escreve no chat, Enzo. Qual é a frase que você vai fazer? Escreve no chat. Quem ainda não foi? Paula, você já foi? Não. Então, toma aqui sua palavra. É isso mesmo. Uma A e o de cá. Isso. Mas não tá saindo o seu som. Liga o som aí. Você deu certo. Mala. Mala. Qual é a frase que você vai fazer com a mala? Tô roupa pra viajar. A mala é pra colocar roupa pra viajar. Coloca roupa pra viajar e me colocar dentro também, dependendo do lugar que você for, viu? Pra você me levar. A pipoca do Enzo caiu. Ih, Enzo, já era sua pipoca. Vou ter que jogar no lixo. Presta atenção pra ela não cair de novo, pra você poder comer ela. Ó, quem mais? Rafael não foi. Agora vai repetir palavra, viu, Rafa? Que o meu papel acabou. Aí agora eu vou ter que repetir palavra. Rafa. Vê aí se vai dar pra você falar. Aí, sai o som. Sapato. E o que é que você vai falar do sapato? Sapato. O que é que você vai falar do sapato? Sapato de papai com o olho. Sapato. Sapato com... Sapato com o quê? Sapato com o quê? A direita. Sapato com papel. Sapato com papel? Nossa, que sapato seu. Vocês não aprenderam nada na aula da doutora cientista? O sapato seu não vai aguentar andar um quarteirão. Vai furar. Coitada. Luz em sapato igual o Rafael de papel não, hein, gente? Que não dá certo. O Enzo colocou aqui, ó. Que a pipoca dele caiu, porque ele tava vendo o filme. Presta atenção aí. Presta atenção. Oi. Oi. Eu já falei, Davi. Que o meu papel amarelo, o meu papel amarelo acabou. Aí eu não tinha mais pra fazer mais palavras. Quem mais não foi aí? Sara. 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 O que foi? Lê aqui, ó. E faz uma frase. Mas tá travado. Tá. Eu vou escrever no chat pra você, tá bom? Que aí você fala. Aí, ó. Escrevi sua palavra no chat. Qual que é? Qual que é? Limonada. Isso. Isaac. E qual é a frase que você vai fazer com limonada, Sara? A limonada caiu no chão. Mas, gente, essas lim... A segunda limonada que cai no chão... Vocês não estão querendo tomar limonada, não? Só pode? Duas limonadas perdidas? Nosso Deus. Quem ainda não foi? Brian? Brian? Tia, eu não fui. Tá, depois do Brian é você. Brian? Brian? Então vai, Davi Oliveira. Olha aqui, não. Não vai chamar, não. G com I. Como é que fica? Tia. 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 Davi, eu falo, mas eu esqueço. É? Tenta ler ela aqui. Brian, você tá aí? Oi? Tia, posso sair? Vou terminar a aula aqui agora, tá bom? Quem mais ainda não foi? O Brian, eu acho que não tá ouvindo a gente. Ah, o Brian saiu. Mais alguém não foi, além do Brian? Não? Tenta aí, Davi, vou te esperar. Primeiro ano, nossa aula acabou. Beijo na bunda. Cadê? Beijo na bunda.